Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara em pleno clima junino e depois de visitar vários arraiais do estado eu encontrei uma coisa curiosa que queria dividir com vocês um forrozeiro com quatro CDs, um DVD, agora um detalhe, as músicas sem apelação sexual, sem essa fuleiragem do forró de plástico músicas autorais, música de Luiz Gonzaga, do trio nordestino, um forró, não é elitizado, mas um forró bacana eu estou me referindo ao Cleito Forrozeiro, que é baterista, compositor e agora no São João no meio da programação até mesmo do São João de Campina Grande, ele está incluído Cleito, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e gostaria rapaz de saber uma coisa depois de ouvir teus discos, essa coisa da apelação é bom porque dizem que dá mais dinheiro, pega sucesso fácil você não quer ficar rico não, é? Ademilson, muito obrigado pelo convite, dizer a vocês que a satisfação é toda minha de participar deste grandioso programa e quanto a sua pergunta a esses forróis que muitos batizaram de forró de plástico toda música é bem aceita porque existe para mim a classificação de músicas de duas maneiras a música boa e a música ruim a música boa é aquela que permanece para um todo sempre na mente e no coração do ouvinte e a música ruim chama-se essa música de apelação, é a música que tem um sucesso muito rápido você não precisa citar nomes de artistas ou bandas porque nós já sabemos, está bem claro aí que existe muitos sucessos que antes de ser sucesso já passou antes mesmo de ser sucesso já passou essa aí eu caracterizo música de apelação tudo bem Cleito, agora é, para assim os telespectadores mais jovens nós não somos tão velhos, né? mas para os mais jovens você somente situar melhor o Cleito o Cleito, se você não conhece precisamente ele, está conhecendo agora mas pelo menos lembra da banda Nordestino do Ritmo que foi o maior sucesso aqui na Paraíba Nacional, foi uma banda que realmente estourou como sucesso no Nordeste e no Brasil e Cleito estava lá na cozinha da banda, na bateria era ele que segurava a peteca na bateria da banda e compositor Cleito, antes da gente falar mais do forró e das suas atividades hoje vamos dar uma lembrada do Nordestino quanto tempo durou mesmo aquela banda, Cleito? a data especificadamente em que eu entrei ingressei, melhor dizendo, na banda Nordestinos do Ritmo que antes nós usávamos simplesmente Nordestinos do Ritmo isso deu-se no ano de 1985 ali foi o pontapé inicial ano esse que nós gravamos o primeiro sucesso de Nordestinos do Ritmo conhecido nacionalmente tá chovendo mulher no meu tempo de criança músicas de Cleito e o meu grande parceiro, Manuel Vidal, na época trabalhando junto comigo e daí por diante veio a evolução era somente o trio, propriamente dito mas com a evolução do tempo nós colocamos guitarra, bateria, baixo, aí vai aquela onda então acrescentou também o nome passou a se chamar banda show Nordestinos do Ritmo e daí veio a evolução músicas por cima de música e acompanhando essa evolução forrozeira que deu no que deu e no que está hoje você já falou alguns sucessos, agora teve um sucesso mesmo precisamente, foi seu né, de sua autoria também, também dá para lembrar aí o... com muito prazer, gravei em 1992 princípio do fim inclusive essa música ela teve várias regravações um... Lairton dos Teclados o próprio Nordestinos do Ritmo regravou ela várias vezes e muitas e muitas outras bandas de nível nacional regravaram essa música minha que ela está no ouvido do ouvinte de você, meu caro telespectador ela diz assim e agora tudo que eu faço você me reclama me deixa dessa maneira e diz que me ama eu sinto que o nosso amor o nosso povo chegou ao fim porque você jamais confia em mim viver dessa maneira é o princípio vamos fazer o piano eu quero todo mundo cantando conosco pra ficar bonito no DVD e agora tudo que eu faço você me reclama me deixa dessa maneira e diz que me ama eu sinto que o nosso amor o nosso povo chegou ao fim porque você jamais confia em mim viver dessa maneira é o princípio do fim e agora tudo que eu faço você me reclama me deixa dessa maneira e diz que me ama eu sinto que o nosso amor o nosso povo chegou ao fim porque você jamais confia em mim está aí no ouvido do povo não, essa foi e tem um colega nosso inclusive um dia ele me perguntou Antônio Berto ele até faleceu há pouco tempo há poucos dias ele queria uma vez que eu levasse ele a vocês para conhecer vocês que ele admirava a banda tinha uma admiração pela banda agora já que a gente falou de Nordestino do Rio para a gente não sair de Nordestino agora você retomou o Nordestino exatamente como é agora você agora como cantor perfeitamente e eu quero aproveitar antes de você falar disso o seguinte não vai aqui nenhum julgamento de valor é só uma questão de gosto questão de gosto se discute eu ouvi os CDs aqui já conheço o Cleito há alguns anos Duquinha é um grande cantor um grande cantor agora eu acho ele assim mais comunicativo mais assanhado mais animado do palco do que o Cleito mas assim na guela mesmo não é missa de corpo presente não mas na base da garganta tem interpretação assim Cleito eu gosto mais você cantando forró muito obrigado e você vivia lá na cozinha do Nordestino na bateria mas agora você está muito jovem ainda você retomou o Nordestino como é o nome mesmo e como é a constituição quem faz parte? como diz aquele velho e tão conhecido ditado o bom filho a casa volta então eu estive agora há pouco no Rio de Janeiro fazendo uma temporada de shows lá na Fereção Cristóvão e naquelas áreas do Rio de Janeiro então me deparei novamente com a Luísio Silva se me permite a Luísio Silva grande diretor da banda que é proprietário desse nome então nós fizemos a junção porque esse nome estava desativado então chegamos num bate-papo de uma meia hora aproximadamente chegamos à conclusão de que como o Cleito um dos fundadores da banda e agora com o seu grupo fazendo shows e forrós por esse mundo afora então que tal se nós usássemos Cleito, um forrozeiro e banda show nordestinos do rito daí veio essa junção e deu no que dá está aí a nova formação apesar que a primeira formação vem desde 85 teve várias formações mas a atualidade hoje é Cleito, um forrozeiro e banda show nordestinos do ritmo então vamos aproveitar e dar um time aqui no nosso bate-papo e ouvir e curtir aí logo uma das músicas aqui do DVD do Cleito, um forrozeiro um, doze, três, quatro sou filho desta terra e a mão de coração eu sou viúdo e penso com orgulho meu irmão sou filho desta terra e a mão de coração eu sou riúdo e penso paraibano brasileiro com orgulho porrozeiro rio tinto é cidade de um povo hospitaleiro temos praias de cabinas e barrado mama no ar e Santa Rita de Cássia é padroeira da cidade quem não conhece sinta-se como eu me sinto sou filho de rio tinto cantando quero mostrar temos cantores poetas e jogadores rio tinto tem valores na arte de desenhar minha cidade antes que engenho preguiça meu forró não tem malícia rio tinto é meu lugar minha cidade antes que engenho preguiça meu forró não tem malícia rio tinto é meu lugar sou filho desta terra e a mão de coração eu sou viúdo e penso com orgulho meu irmão sou filho desta terra e a mão de coração eu sou viúdo e penso e agora a gente manda pra vocês a nossa história já curtimos aí na verdade uma das músicas do Cleiton Forrozeiro e realmente ficou no ar agora há pouco não sei se vocês concordam comigo mas realmente Cleiton tem assim apesar de passar um tempão como baterista mas tem um pique de palco e um trabalho de voz muito bacana eu não sei se você concorda com você mesmo concorda com o que eu disse agora há pouco muito obrigado Denis isso é resultado de um trabalho feito com muito carinho com muito esforço profissional e pezinho no chão com simplicidade e humildade o resultado é isso seja um profissional dentro de você pra depois você ser profissional para com os outros ou seja a humildade e simplicidade acima de tudo resultou nesse trabalho que nós estamos apresentando a todos vocês e você Cleiton essas músicas aqui foram gravadas há mais tempo mas você tem um CD quentinho que saiu um dia desse graças a Deus eu ainda não ouvi mas tem alguma coisa que você queira destacar porque o telespectador pode depois procurar aí na praça com certeza esse novo trabalho que já está nas lojas está chegando quentinho saindo do forno agora foi uma seleção de repertório feita em parceria porque eu sempre trabalhei e costumo trabalhar sempre com a palavra nós eu nunca trabalho no singular eu sempre nós então juntamente com meus parceiros músicos e compositores nós fizemos uma seleção e resultou nesse novo trabalho que vale a pena você conferir comprar e dessa maneira ajudar Cleiton Forroseiro e Banda Show Nordestinos do Ritmo a divulgar melhor a nossa cultura verdadeiramente para a Ibana nordestina Cleiton agora outra coisa interessante também que eu considero no seu trabalho é a sua fidelidade digamos assim ao forró eu te conheci baterista em bandas antes mesmo do nordestino do ritmo e você toca tudo Jovem Guarda Bossa Nova viaja por todos os setores mas você está sempre voltando ou pelo menos sem sair da coisa do forró tanto que agora colocou no seu nome Cleiton Forroseiro exatamente é como diz o ditado a gente come de um tudo mas nós temos um nosso prato preferido ou seja eu para defender o profissionalismo eu trabalho com vários estilos mas o forró está aqui na minha veia eu nasci com o sangue forroseiro e vou morrer com muito orgulho sendo forroseiro e representando essa classe um pouco um pouco escondida para muitos um pouco escondida para muitos e são tantos forroseiros que precisam apresentar seu trabalho expor seus trabalhos e não tem não tem um apoio integral da própria sociedade melhor dizendo então por essas e muitas razões é que eu defendo com muito orgulho o verdadeiro forró pé de serra puro brasileiro sem apelação nenhuma outra coisa também outro detalhe que eu acho que vale citar aqui talvez você esqueça mas eu faço questão é que eu acabei conhecendo também a família de Cleito a família de sangue mesmo e é tudo assim tudo músico é o Ferreira o mais velho o tecladista é o Renato Regis que está no Rio de Janeiro trabalhando compositor nosso compositor também tem até uma figura que eu gosto não é desmerecendo os demais mas o Luizinho Aboiador Luizinho irmão dele é uma figura poeta repentista verdadeiro cordelista Luizinho Aboiador mesmo é uma figura assim que também se tivesse investido nessa carreira estaria fora até da Paraíba mas Cleito você falou em questão de apoio vamos falar um pouquinho disso não é fácil sem uma produção sem como é a luta meu amigo Adenilson a luta é muito árdua principalmente quando trata-se que eu falei antes quando trata-se de trabalhar sem apelação nenhuma aí é que multiplica-se a rigorosidade da música porque muitas coisas hoje em dia vem aquela apelação o duplo sentido muito exposto muito na cara tem músicas hoje em dia não vamos citar bandas nem nomes de ninguém claro mas tem músicas hoje em dia que você meu telespectador não pode ouvir em casa com a sua família com a sua esposa com seus filhos porque é demais está muito na cara o mau sentido nos diz o duplo sentido eu digo o mau sentido dói na nossa audição então essas coisas é aquele sucesso que eu falei acontece mas termina antes de acontecer e o nosso verdadeiro pé de serra não por eu fazer parte continua permanente exemplo disso quem não conhece a asa branca eu abatizei ou já reabatizei de um hino nacional brasileiro forrozeiro quem não conhece a asa branca e olha vem vários estilos cocota rock samba baião não sei o que mas o pezinho de serra permanece se arrastando pelos cantos da parede mas permanece para todo o sempre é essa a minha classificação forrozeira e sabe por que eu fiz aquela abertura fiz aquelas considerações na abertura que tinha ficado impressionado com ter ouvido assim mais de 100 músicas suas dos seus cd e dvd e não ter duplo sentido não ter essas coisas essa apelação fácil eu fiz isso não é a toa não isso que você está falando agora um dia desse eu estava no interior aqui do estado mais precisamente no Vale do Mamangope e ia sair a noite com um colega mas ele tinha que trabalhar cedo no outro dia e disse olha eu não vou poder sair mas meu filho está se organizando aí para dar uma volta na cidade que tem movimento aí eu disse eu perguntei ao filho dele o que é que vai ter mesmo na cidade eles tem ali uma pancada grande eu disse três bandas quais são garota safada pegada sacana e forró da sacanagem a pessoa não é nem as letras das músicas é o nome do nome eu disse mas vamos tocar em que casa de recurso porque com um nome desse casa de recurso gostou do nome para não dizer outro nome exatamente onde vai ser essa festa é numa casa de recurso não é na praça na frente da igreja e o padre deixa e eu fui olhar realmente as letras aí é pior do que o nome das bandas justamente concluiu os músicos não estou nem falando dos músicos tinha músico bom no meio mas é uma apelação sem sentido por falar nisso vamos ouvir vamos curtir mais uma mais uma música do CD do Cleito e vamos agora curtir uma coisa nacional já que ele falou em Luiz Gonzaga vamos curtir uma coisa nacional na voz do Cleito dançava quase toda quinta-feira sulfona não faltava tome chote a noite inteira o chote é bom de se dançar um caba dura nunca foi sem parar um passo lá e outro cá enquanto o fome vai tocando vai chevindo vai fofindo ressurgando sem parar essa é a minha vida bom curtimos aí mais uma música do DVD do Cleito e vamos aproveitar agora já que a gente falou numa música nacional já que a gente ouviu uma música nacional a gente aproveita agora para conversar com o Cleito sobre como é que anda a programação nesse São João em andamento Cleito como é que está antes porém eu gostaria muito de agradecer ao apoio e as músicas que vocês meus parceiros compositores me enviaram e para que acontecesse nesse novo CD a exemplo da música que está em destaque olha nos meus olhos composição do Eugênio Matias Eugênio Matias Neto é isso mesmo grande músico grande compositor e muito obrigado pela música pelo sucesso quanto aos trabalhos agora no nosso estado não vou nem aglomerar cidades no estado eu estarei fazendo esse São João é na nossa capital em Campina Grande em Galante e tantas outras cidades e você que deseja contratar o Cleito Forrozeiro e banda show nordestinos do ritmo para fazer da sua festinha muito mais na sua cidade de bairros ou estado é só você que está aí no rodapé pega os nossos fones de contato e bateu isso é como aquele negócio do correio bateu ligou chegou entendeu os nossos contatos são esses aí e graças a Deus contando sempre com o apoio integral de você meu caro telespectador porque você é a razão maior tanto para este programa como para todos os artistas que por aqui passaram e porventura virão passar ah Cleito eu queria a gente já está caminhando aí para já vamos aí com 80 90% do programa e eu não queria deixar de tocar no assunto você falou agora há pouco em apoio que é que é meio complicado e tal mas outra coisa que eu percebo nos forrozeiros mesmo bons eu tive um dia desse conversando com Bilio de Campina e Bilio eu disse Bilio fora do San João você é o que aí ele disse você faz o que para ganhar dinheiro ele disse não eu vendo eletro doméstico como assim eu vendo minha geladeira minha televisão é um ano sem tocar o Bilio é um senso de humor maravilhoso é eu sei que você tem outras atividades mas aí fica uma barra né Cleito e aparece também outra coisa tem muita gente que não é forrozeiro que na época de San João chega e se mete e vira forrozeiro também oh meu querido você bateu agora você juntou agora a fome com a vontade de comer nós nós a classe de músicos trabalhamos ensaiamos arduamente dias e noites quebrando cabeça com músicos com músicas com repertório com contrato para isso e para aquilo pagando os nossos direitos carteiras de música essas coisas todas para quando para quando chegar uma época principalmente a época junina nós possamos apresentar o nosso trabalho de uma maneira completa e livre de qualquer problema mas nas vezes na maioria das vezes não acontece assim por quê? porque digamos tá Cleito e Ademilson e sua banda ensaiado os músicos tudo com carteirinha tudo em ordem aí chega o meu querido vem contratar quanto é o show digamos assim quatro mil reais nossa né Joaquim a sua banda vem por trezentos conto pega o menino ali na esquina pega o outro na esquina vem e vai e pior que ele faz mesmo porque a maioria não todos a maioria do ouvinte a maioria de você ouvinte tá cansado não tá captando mais música a gente tá captando zoada som, barulho letra de qualidade vocês não tão mais captando principalmente a maioria dessa classe jovem que quer muita zoada muito rebola bunda essas coisas todas entendeu? e no entanto aí atrapalha muito o nosso trabalho o profissionalismo se sente muito doído é como você passar um ano trabalhando pra comprar um carro e quando tira da agência vem um camarada e bate nele a comparação é a mesma então eu sinto muito que vocês representantes do nosso estado e de todo o Brasil olhem com mascarinho para a classe de músico essa classe sofrida que na maioria das vezes não tem apoio de ninguém você Cleito essa parte que eu falei é precisamente no período da entre safra por exemplo que Bilio de Campina que Bilio de Campina falou como é que rola a produção é cair mais no interior é apostar em vaquejada como é que acontece a produção do forrozeiro nesse período assim como acontece no mês de junho na nossa Paraíba na região nordeste melhor dizendo de Salvador de Bahia até o Maranhão aí tem na época junina tem essa data aqui aquela data ali então depois que passa o mês de junho em seguida vem a região sudeste como as demais regiões tem vaquejada lá em Xerém Rio de Janeiro tem a feira de São Cristóvão lá no próprio Rio de Janeiro tem o CTN Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo mais precisamente no bairro do Limão então daí a gente vai porque em vários cantos do nosso Brasil nós temos representantes para isso o resultado está aí o nosso fone de contato sempre no rodapé porque quando passa essa época aí vem os telefones não é como o cardápio não é como no mês de junho mas também não para de uma vez é sofrido é aquele negócio pingado é aquela leblina em Cajazeiras que chove hoje passa seis anos sem chover e assim a rotina do músico quem trabalha sem apelação é dessa maneira pois bem Cleiton infelizmente tem forró aqui que dá para a gente passar três dias conversando mas o nosso tempo está terminando eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso agente você pode não ser tão conhecido quanto o Luiz Gonzaga mas é um representante dessa categoria de músicos forrozeiro que a gente tem no Nordeste foi um prazer imenso tê-lo aqui e tem aí mais um tempinho para suas considerações finais e alguma até sugestão ou indicação de shows e de contato você falou você não é tão conhecido aí eu volto vamos usar o nosso ditado arcaico aí eu volto para trás eu não era conhecido assim como muitos mas depois que passamos por este programa maravilhoso líder em audiência agora eu sou conhecido não mas eu me referi assim a Luiz Gonzaga tão conhecido quanto Luiz Gonzaga olha o papo dando certo olha o forrozinho sendo combinado e eu me referi justamente em termos de divulgação de propagar melhor a nossa cultura e quanto a esse trabalho eu tenho muito muito mesmo que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso o nosso grande arquiteto do universo e a todos vocês essa gente que faz a TV que você vê e ouve essa gente que está por trás das câmaras fazendo a nossa alegria constantemente no nosso dia a dia a todos vocês o meu mais sincero agradecimento e abraço fraterno brigadão Cleito então Viva o São João até o próximo programa e a gente termina com mais uma mais um forró do Cleito Forrozeiro um abraço está escrito Amém? Amém! 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 Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Ana Maria, tanta alegria Eu sempre irei beijar a sua boca e ser de você Eu sempre irei beijar a sua boca e ser de você Ele ensinou essas coisas, o velho Luiz Gonzaga Deu abraço a toda cidade de Rio Pinto Da minha cidade, pro Brasil, pro mundo Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa via Ana Maria, tinha dono, eu não sabia, mas quem diria Pra bem dizer, eu sou querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, entrei no mundo de ilusão Agora Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra o teu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Ana Maria, quanta alegria Eu sempre irei beijar a sua boca e ser de você Eu sempre irei beijar a sua boca e ser de você Aí o poeta falou Eu sou como a cana de açúcar Por mais esbagaçada que seja Não oferece outra coisa A não ser a sua doçura É assim que se sente O Cleitinho Forrozeiro Dizendo assim Ana Maria, quanta alegria Com seu querer Beijar a sua boca e ser de você Com seu querer Beijar a sua boca e ser de você Beijo 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 Legenda por Sônia Ruberti